Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika, baixa dando um like antes de ver esse vídeo, ative as notificações, o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva no canal pra quem não é inscrito, valeu? Depois da vinheta aqui no Taverna, drop os mini, vamos falar dessa série que estreou, pois é, na NHK, quem diria, hein? Aham, show o suco para Hiro Grandi, pois é, mano, época de hernambida, o que vem por aí? Sim, temos um novo herói, um para Hiro, pô, cara, solta a vinheta! Pois é, rapaziada, finalmente foi disponibilizado aí, através da internet, no caso, a NHK, o primeiro episódio de Shousoku para Hiro Grandi, 38 minutos, 38 minutos aí de pura história inicial, e foi muito bom, cara, para que você vai gostar, mano, tenho certeza disso, a história, eu acho que foi bem completa, né? Porque puxou toda a estrutura de como que o personagem virou um herói, né? Mas, lembrando que o nosso So Okuno, que é o mesmo protagonista de Kamen Rider Jiô, pois é, mano, ele tá, hein, incrível, incrível, eu gostei bastante, né? Ele é um estudante do ensino médio, conhecido como Daiti Morimiya, tá? E ele sonha se tornar um atleta de cadeira de rodas, e quem? Fukai, né, atriz Fuka Koshiba, uma ex-atleta de atletismo, ele se torna treinador, um dia, né? E ele foi atingido por um alienígena, só para que vocês tenham uma ideia, como ele vai conseguir pegar os poderes dele, mano. Rapaz, mano, quando isso acontece, vocês vão pirar, porque é totalmente diferente, mano, totalmente diferente mesmo, tem algumas coisas que acontecem no outro mundo, né? Em outra parte do universo da galáxia, sei lá qual é o nome que vocês vão dar, e esse viajante veio para a terra, enfim. Mas de início, é interessante, né, mano, porque logo de início mostra algumas coisinhas lá que você vai adorar, das lutas entre ele e o Kaiju, só que aí você acha que é aquilo, mas não é, porque eles vão começar a contar a história do início até o momento que ele se torna. O Shosuko Parahiro Grande, 38 minutos. Eu não me cansei não, velho, não me cansei não. Minhas primeiras impressões são as melhores possíveis. Eu tenho que ver depois, pesquisar aí, para ver quantos episódios vão ser. Porque vale a pena, agora só também não sei, não também, não sei também, eita, travei aqui, se vão ser poucos episódios, a proposta de 38 minutos ou 25 minutos, como normalmente nós vimos aí dos top saxos mais comuns. Mas é uma proposta muito boa da TVNHK. Porque a jogada foi interessante, esse ano nós temos Olimpíadas, né, de Tóquio. E aí eles lançam um herói voltado ao nicho das Paralimpíadas. Muito interessante. E é um cara esforçado, mano, um garoto esforçado. Não posso dar spoiler, mas vocês vão assistir e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essas são as minhas primeiras impressões de Shosuko para Hiro Grandi. Só quero que venha mais, mano. A transformação é bacana, hein, cara. Já vou falando para vocês. A transformação também você já deve ter visto aí em um monte de lugar que saiu. Mas, NKK, parabéns. Merece o selo Laika Pro do Sovicão. Valeu? E venha beber, não está vendo que tem o Sovica, porque aqui a loucura acontece. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Beijo para vocês e até o próximo Drops Mini.